Pessoal, boa tarde, mas na verdade ainda é bom dia, porque eu não almocei ainda, tá? E eu tenho um assunto para dividir com vocês e tudo assim o que eu falo aqui e tal faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida e eu acho ele bem interessante. Qual o segredo do sucesso no sítio? Qual o segredo do sucesso na pecuária? Isso eu digo na pecuária média baixa, porque a alta, eu acredito que seja média alta, seja de 500 cabeças para cima. E aí eu estou falando da minha realidade aqui, que é bem menor do que isso. Mas qual o segredo? Qual o segredo? Onde é que está o segredo? E antes de falar um pouco sobre, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que Deus, Deus, o nosso Deus, todo poderoso, o meu, o seu, independente pessoal, da religião, que a gente possa clamar a Deus, que a gente possa buscar em Deus, porque ele é o único motivo de estarmos aqui. Se não fosse ele, não tinha como estarmos aqui, porque nós respiramos um ar que o homem não consegue explicar, não é? Então, louvado seja Deus, busque! E ele é quem diz, em sua palavra, busque-me e acharás, diz o Senhor. Não é isso? Mas bora lá, que eu quero dizer para vocês assim, qual o segredo do sucesso, meu amigo rei? Bem, antes, eu vou querer, tipo, mostrar um pouco aonde eu estou aqui, porque eu acho que fica legal também, né? Não apenas com o conteúdo de palavras e tal, mas a gente vê um pouco aonde a gente está. Aí atrás de mim, aqui, ó, está a, eu chamo ela de tigresa, muito bonita essa bezerra, né? No vihinha, tem um ano, eu tenho que, eu anoto no papel e aí eu esqueço, de mente eu esqueço. Ali, América do Sul, ali atrás, ó, mas boa de verdade. Agora também comam um proteinadinho ali, sabe? Médio consumo, uns 300 gramas. Aí eu estou aqui numa cocheira, primeira cocheira que eu fiz na minha vida, mas eu não estou esquecido. Esse cara está aí falando de cocheira e qual o segredo do sucesso? Pera aí, que eu tenho um segredo para te contar, meu amigo. Então, sim, aí também é um detalhe, além da cocheira, deixa eu falar outra coisa. Olha os trajes hoje, olha, é, pera aí, rapaz, olha os trajes hoje, ó, bermuda e botina. As calças sujou, foi tudo, ontem o serviço foi bruto, mexendo no curral, com gado e separando os bezerros. E o tempo chuvoso e tal, e antes de ontem, foi jogando semente lá na rua, lá na cidade, que eu tenho uma chácara lá, né? E o serviço foi bruto, sujou, foi tudo, tudo, tudo. Mas, vamos lá, eu estou aqui na cocheira, a primeira cocheira que eu fiz foi essa daqui, ó, que está atrás de mim aí. Eu, meu amigo Nildo, José Nildo e meu amigo Josivan, meus cunhados, cababão, é diferente, de verdade, viu? Quero até mandar um abraço para eles aí. Nildo e Josivan, se eu rir, está aí, viu? Mandando um abraço para vocês. E aí fizemos essa cocheira, porque não tinha aqui, no tempo das chuvas, a gente ponhava sal de pouquinho e tal, e de dois, três quilos, para o gado lamber ali na hora. Porque se desse uma chuva, igual o tempo que está para chuva aí agora, né? Aí o sal já era, né? Perdia. Aí eu falei, não, parte do aprendizado isso daí, eu falei, precisa de uma cocheira. Fizemos, né? Eita, deu uma tremida agora, não foi? Quase cai. O negócio aqui tremeu, viu? Mas, ó, bora lá. Aí fiz essa cocheira. Aí vamos voltar para a ideia do... Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo de se conseguir as coisas? Né? Qual é? Ali eu acoplei essa outra cocheirinha aí para os biseiros. Eu fiz agora há pouco tempo, sei lá. Por aí assim, ali embaixo está a nossa casa, né? E ali está o curral. Ali, do outro lado do curral vai estar. Ali, né? E a casa está ali. Então, mas Gilson, qual o segredo do sucesso, Gilson? Meu amigo, é simples. Tem um monte de gente aí que fala de um monte de coisa. Eu também não estou querendo denigrir, nem zoar com a... O que as pessoas fazem, né? Mas tem um monte de pessoas aí que falam de situações mecânicas e... Que eu não acredito muito não, mas eu não tenho nada contra, né? Mas o segredo do sucesso, por... É a dedicação. É o trabalho. É simples. Não existe um produto fabricado em outra empresa que você possa comprar. E que possa fazer a diferença. Porque essa diferença está num ser que é único. Só tem um. Só tem um. Não tem dois, três, quatro que você pode comprar. Para poder melhorar como um touro. Que você pega de uma melhor qualidade. Joga no meio da sua vacada. Essa vacada melhora, né? Isso é investimento. É genética. Mas para o sucesso não tem jeito. Porque precisa ter um ser que é único. Único. Não tem dois, não tem três. Como eu disse de novo, né? E vamos lá para o touro. Não é uma tigresa dessa que se coloca no lugar de uma vaca pequena, esperando que ela possa produzir uma vaca melhor, um bezerro melhor, possa ser grande, boa, né? O segredo, pessoal. Por mais que eu arrudei e dê dezenas de exemplos aqui, o segredo está, novamente, pela terceira vez, em uma pessoa só. Não é duas, nem três. É você. É eu. É eu. Sabe? É eu. A diferença, o segredo do sucesso, está em mim e em você. No que fazemos? De que forma fazemos? Se fazemos bem feitos? Se amamos o que fazemos? Aí é onde está o detalhe. Eu posso aqui ficar rodeando, rodeando. Falando de palavras bonitas. Com palavras bonitas, né? E tal. Mas dentro de um escritório, né? Porque eu vejo pessoas que fazem vídeo e têm uma vida social que impulsiona as outras pessoas, né? Inclusive ao consumo. Esses dias eu vi na televisão um cara que as pessoas investiram milhões nele. Milhões? Como é que podem? E ele só na conversa. Igual eu e você aqui, nós estamos conversando. Aí o cara, eu não me lembro o nome dele, parece que ele é até deputado federal. Eu não sei nem se eu falar assim como eu estou falando, cria um problema para o povo. Mas que aquele cara lá é sabido, é. Vou dizer a vocês, viu? Ele desdrobou, foi todo mundo, ó. Foi um monte de gente. Fazendo vídeo igual eu estou aqui, só não era na roça nem no mato, era com as roupas bonitas, né? E tal. E conversa bonita. E as pessoas investiam o capital que elas tinham nele. E ele com certeza usou o dinheiro dessas pessoas, porque um monte delas não receberam, né? Então, aonde é que está o segredo? O segredo está em você. Não adianta você acreditar que você vai dar o seu dinheiro para alguém ali e aquele alguém vai te dar um retorno, sabe, monstruoso. Enfim, poxa. Espera aí, mano. Trabalhe você. Lute você. Sou e você. Faça calos na mão, se necessário for. Porque Deus criou o homem para trabalhar. Não é verdade? Ele diz, olha, viva do suor do seu rosto, né? Então, depende de mim, depende de você, do que fazemos. Temos que fazer o melhor, aprender o melhor. Porque não tem solução pronta que se venda no mercado. Você vai lá, compra uma revista, 10, 20, 30. Sabe, o cara passa anos estudando em uma faculdade de veterinária. Mas se ele não for praticar, pessoal, não adianta. Não adianta. O cara faz zootecnia, mas ele tem que ter uma aula prática. Faz medicina, medicina mesmo. Se não tiver o corpo para poder a pessoa mexer. Como eu, está aqui. Eu estou mexendo aqui. A gente pode dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas lógico que tem. Aí, eu estou mexendo a minha ração, fazendo. Para quê? Para poder eu ter custo, um custo menor. Para poder eu ter uma possibilidade de... Se custa na indústria dois reais, eu fazer por um real ou um real e cinquenta. E isso faz diferença. É o perseverar. É o investir. É o praticar. É estar aqui. É buscar informação. Sabe? Essa é a realidade. Não adianta a gente arrudear. Não adianta a gente achar que tem um segredo ali. Que fulano está com ele dentro da gaveta. Porque não tem. Está em mim. E está em você. Agora, a gente tem que buscar desenvolver isso. Não adianta a gente ficar praticando a vida toda no papel, escrevendo. No papel, escrevendo. E se não vier e ponhar a mão na massa, não vai dar certo. Mas aí, vamos dar uma pausa. Talvez você esteja até meio chateado aí. Que a coisa possa estar somente se repetindo aí. Mas essa não é a minha ideia. A minha ideia é que quando eu falo isso aqui, que divido com muita gente, né? Com certeza. Eu reafirmo para mim que eu tenho que cada vez mais melhorar para me produzir melhor. Aí eu olho para uma vaca da tela dali, top de verdade. Aí eu olho o custo dessa ração. Aí eu digo, vale a pena. Porque, ó, né? Está bonita, está gorda. Eu posso ter um pouco mais aqui dentro do meu pasto e de qualidade. Porque eu dou uma raçãozinha. Sabe? Mas por que eu vou parar que agora eu já entrei em outro assunto? Para dizer para você, meu amigo véi. Se inscreve no canal. Manda para os amigos, cara. Isso daí, eu também quero dividir uma situação muito bacana que eu falo sempre aí no canal. Que o ideal, assim, o meu ideal desses vídeos que faço, é que isso chegue no Nordeste. Porque eu tenho muitos amigos lá. Uma parte da minha família está lá. E eu sei como é o Nordeste. Eu conheço a minha região lá. A região do Bar ali. Aurora. Eu sou natural de Aurora. Juazeiro. Toda aquela região ali eu conheço. Eu conheço muito ali. Eu já rodei muito no Nordeste, sabe? Rodei para Garanhão, Espernambuco, Paraíba. Rapaz, eu já rodei bastante ali. Então, mas a ideia é dizer. Eu conheço e sei como é o Nordeste. E lá, os meus familiares, eu não sei se estão usando agora. Mas eles não usavam sal mineral, pô. Sal mineral. Mineral. Usava aquele sal Nelore para dar para o gado. Eu não tenho nada contra a empresa sal Nelore. Muito boa, no entanto, até uso, mas apenas para regular consumo, pessoal. Regular consumo. Ele não serve para outra coisa. Aquele negócio que tem dentro dele lá é só para limitar o consumo e dar sede no animal. Porque os bichinhos estão com lambiêle, né? Lá no Nordeste. E lógico que quer beber água, né? Mas tem. O Nordeste tem água de qualidade boa no subsolo. Só não chove muito. Olha lá, a raçãozinha lá, ó. Não é isso? Então, a ideia de vocês compartilhar, se inscrever, dar um joinha aí. Não é para a minha própria pessoa assim e tal. Tipo, levantar a mim, não. É porque esse vídeo pode chegar a muita gente que pode precisar de um impulso desse, de uma ração, de de repente eu passo uma fórmula aí que eu pesquisei na internet, num monte de coisa e adquiri algumas fórmulas que são boas para você manipular, você mesmo manipular. Mudando só um pouquinho de assunto, olha aquela vaca ali, ó. Chegando na bezerra ali, ó, que eu falo de tigreza, ó. Aquela vaca ali eu tenho que tirar. Ela é pequenininha. Só dá umas 11, arroba. Ela tá no gordo, dá umas 11, 12, arroba. Sabe? É pequena ela. Ó, tá passando ali, ó. Então, essas coisas também eu gosto de mostrar no todo. O que eu faço é aqui, não tem corte, né? É direto aí os vídeos, como vocês estão vendo. Mas, deixa o joinha, compartilha com os amigos, para que esse negócio aí possa chegar longe. Meu amigo Cício de Chigulosa assistiu lá no sítio... Meus parentes até moram lá, vai devendo quando me dão uns brancos e eu me esqueço das coisas. Serrota, vai pertinho de Adelmo. É, Cício é meu amigo, meu amigo mesmo. Me deu maior valor. Tem um gado bom ele lá. É pouquinho, porque é nordeste, né? Mas, com certeza, esses vídeos que ele assistiu, tem um impulsionado para ele dar um sal mineral para o gado dele, melhorar o gado dele. Aí você fala, mas você tá falando de sal mineral, Gilson? Porque você apoia alguma empresa? Não. O que tiver na sua região, e que for bom, e que tiver as instruções, que inclusive eu mostrei no Instagram, e uma hora eu vou mostrar aqui nos vídeos, tá? Você pode comprar, que ele vai ajudar no seu gado, tá? Tem lá os níveis de garantia do produto, aquilo é muito importante. Então, pessoal, saiu do assunto? Não, não saiu, tá dentro, né? Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é esse. É a gente compartilhar informações, é a gente poder mostrar que, mesmo eu aqui no campo, trabalhando, colocando um sal aqui no coxo, você pode dizer que não tem nada a ver no seu escritório? Tem sim, você que tá no escritório trabalhando, meu amigo, se você não tiver dedicação, hoje é sábado, eu tô aqui trabalhando, meu amigo, né? Medi pouquinho, eu tô trabalhando, cuidando, aí daqui a pouco eu vou tomar um banho, aí daqui a pouco eu vou dar uma descansada, né? Almoçar, descansar, mas aí eu tô cuidando delas, porque elas não tão aqui na cocheira comendo, porque elas estavam, a bonitinha ali, ó, a tigrezinha ali tava, aquela outra mochinha lá, ó, ela estava aqui, mas quando eu cheguei, ela ia sair de fora, né? Peraí, que tem um negócio aqui me atrapalhando, tem um negócio aqui que apareceu me atrapalhando aqui, ó, talvez tenha dado um corte aí, mas se não, então, aí eu vou almoçar e elas vêm aqui também, eu tratei delas, eu podia ter ido lá, almoçar, de lá pra quatro horas eu vim colocar, mas elas iam ficar algumas horas sem se alimentar, não é verdade? Então, é dedicação, é você investir o seu tempo, investir a sua pessoa no seu negócio, é no seu escritório, é no seu estabelecimento comercial, é no seu negócio, seja onde for, se você for representante, se você trabalhar, meu amigo, ei, eu digo assim, não tenho nada contra, nenhuma profissão, mas eu converso com os meus filhos, e eu digo, meu filho, se você for o melhor, eu não quero denigrir, pelo amor de Deus, pessoal, a profissão, mas entenda bem, se você for o melhor, gari, trabalhando, correndo atrás do caminhão lá, e ó, o melhor, der o seu melhor, você vai evoluir, e vai ser o motorista, com o tempo, você vai ser o gerente, e com o tempo, você vai ter uma empresa, e aí, meu amigo, sucessivamente, só depende, de você, agora, a gente tem que dar o melhor, como eu disse, no início do vídeo, Deus é o motivo, de estarmos aqui, então, se estamos aqui, com saúde, com disposição, vamos, dar o melhor da gente, no que a gente faz, no que a gente ama, no que a gente gosta, se você não está fazendo hoje, é, o que você gosta, pois lute, batalhe, meu irmão, para você fazer, o que você gosta, porque hoje, eu estou aqui, fazendo o que eu gosto, eu falava para as pessoas, rapaz, mas eu não gosto, de administrar, porque a gente tinha, uma pequena fábrica, mas tinha um lugar, de funcionário, tinha um templado, tinha uns 50 e poucas lá, e aquele armador de cabeça, rapaz, e eu ficava agoniado, dava o dinheiro também, mas eu ficava agoniado, e eu dizia, olha, eu quero é um sítio, com um gado, para eu tomar de conta, porque aí é mais simples, de mexer, não tem cheque devolvido, não tem isso, não tem aquilo, aí o pessoal falava, minha esposa falava, minha mãe, meu vô, minha avó, eles me aconselhavam muito, eu não tenho pai, meu pai tinha 12 para 13 anos, e eles falavam, calma, e faça bem feito, trabalhe, lute, que você vai conseguir fazer, o que você ama, e o que você gosta, então pessoal, na moral, talvez isso não seja, nem tão interessante, nem tão importante, mas enfim, eu sinto muito orgulho, de tudo isso, e sou muito feliz, pelo dom e o privilégio, que Deus me deu, de poder estar compartilhando, isso com você, aí do outro lado, e quero dizer também, que não vou mandar um abraço, para a galera do canal, para os amigos, é diferente, porque, eu não estou com as informações, aqui, o vídeo eu faço, na hora, porque eu acho, que tem que ser muito verdadeiro, mas não tem nada anotado, dos amigos, mais um abraço, aí, para o meu amigo, ciência de Chico, lá no sítio de Serrota, que aí, eu estou lembrado, aqui de mente, Antônio, lá de Garanhuns, meu amigo Antônio, está lá em Guarulhos, Guarulhos, São Paulo, eu espero que você, assista aí, cara, o vídeo, e receba esse abraço, seu amigo é aqui, tem um pessoal, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil inteiro, tem gente, que assiste os vídeos, eu sou muito grato, a vocês, por assistirem, que a gente possa dividir, essas informações, essas ideias, não é isso, então, um abraço para todo mundo aí, e fiquem com Deus, compartilhem aí, esse vídeo, mostrem para o povo, tá certo, e vamos dividir, essas ideias, e essas experiências, e vamos acreditar, que vai dar certo, só depende de mim, e de vocês, do outro lado, porque Deus está abençoando, de nós e cuidando, Deus é bom, Deus é maravilhoso, oh glória, é nóis meu filho, vambora aqui, bora, bora papai, balança a boiada, arranca a top, manda boi, tchau.